E aí surgiu o convite da Band para fazer um programa chamado Exatlon Brasil. Como é que esse programa me foi vendido? Ele me foi vendido como se fosse um Survivor. E era um programa de uns turcos, de um grupo de turcos, que até hoje tem o direito de transmissão do Survivor para a Grécia e para a Turquia. Entendi. Só que para a América Latina, eles pensaram em uma... Adaptation. O que eles fizeram? Eles criaram o Exatlon, que é o Survivor, só que com tudo que tem o Survivor, exceto as provas criativas, incorporando a natureza, as paisagens. Exceto o que tornava legal o negócio. Mas me venderam como Survivor. Me obrigaram a ver toda a temporada grega sem entender nada, porque não tinha legenda. Caralho! Toda a temporada grega, a última, e toda a temporada turca, sem entender nada, para eu entender. Beleza. Aí fui para a República Dominicana fazer esse reality show pela Band. Pô, beleza, vou ter que ficar quatro meses na República Dominicana, mas, pô, reality show, uma porta que se abre. Vou ver qual é, né? E aí, cheguei lá, primeiro dia, um cara que era frila da Band, que fazia a tradução, basicamente, do roteiro dos turcos para o português, ele, vamos lá conhecer as locações onde vão ser as provas? Eu falei, pô, República Dominicana, estava lá em Las Terrenas, que não é um lugar badalado, é no norte, mas é um lugar bonito. Falei, beleza, pô, e eu estou crente que eu vou para praias, cachoeiras, lagos, lagoas, e aquela coisa, caribe, que provas virão nesses lugares e tal. Imagina aí, eu aqui apresentando. Daqui a pouco, o carro da gente começa a se afastar das praias, começa a ir entrando no meio do mato, entra numa fazenda, cheia de vaca no pacho, cheia de bosta. Falei, meu Deus, que lugar é esse? Não, aqui é que vão ser as competições. Falei, mas como assim? É naquelas estruturas. Eu olhei umas estruturas que pareciam aquelas Olimpíadas do Faustão, sabe? Aquelas pontezinhas, aqueles cotonetes, aquelas coisas. Falei, mas o que é isso, cara? Ué, tu não está sabendo? As provas vão ser nesses circuitos aí. Falei, mas isso é Olimpíadas do Faustão. Caraca, que porra, Lacombe, Olimpíadas do Faustão. Aí nisso vem um argentino, Max, fortão, cabeça raspada. Oi, Lacombe, como você está tudo bem, falando português bem, com sotaque carioca. Eu falei, pô, eu sou o Max, sou o responsável aqui pela montagem das estruturas, de competição. Falei, pô, legal. Você fala português bem, você tem um sotaque carioca. Qual é? Ah, não, morei muito tempo no Rio, morei cinco anos no Rio. Falei, o que você fazia lá? Trabalhava no Projac. E o que você fazia no Projac? Eu montava as estruturas da Olimpíada do Faustão. Aí o que aconteceu? Aí eu fui nos caras da Band, que era o diretor, tinha uma equipe Band pequena, o resto era tudo turco. Aí eu falei, rapaziada, são três meses de programa. Vocês acham que em três meses, três circuitos desses, todo dia, eram batalhas individuais. Esse programa tinha tudo para dar certo, se não fossem as provas. Só que as provas tinham que ser aquelas, porque senão eles seriam processados por roubar o formato Survivor, que era a única diferença que tinha. Eu falei, gente, não vai dar. Era assim, duas equipes, dez competidores na equipe de famosos, e era um baita elenco. Giba, campeão olímpico. Mauro e Maggi, campeão olímpico. Pedro Scubi, surfista de onda gigante. Daniel Hipólito. Marcel Stimmer, tetracampeão de patinação artística. Era uma equipe de famosos super, super. A equipe de não famosos era assim. Campeão brasileiro de crossfit, campeão brasileira de corrida de estrada, de montanha. Campeão brasileiro de calistenia. Era uma turma casca grossa. Só que as competições eram um de uma equipe contra outro, naqueles circuitos, todo dia. Todo dia. Eu falei, gente, não dá. Vamos pensar em outras provas, mas não podia. Aí eu consegui, na minha guerra com os turcos, eu consegui que eles fizessem, por exemplo, um circuito, Olimpíadas do Faustão, mas dentro d'água. Eu falei, gente, bota com flutuador dentro d'água. Vamos usar essa paisagem. Eles, pelo menos, fizeram outro circuito. Mas a competição era repetitiva. Era repetitiva. E aí começou o que mais me incomodou, e eu nunca falei sobre isso. O cara virou o Faustão na bandeira. Na Turquia. Não, não. Na República Tchek. Tinha tudo que padar ser. Na República Dominicana. O Sérgio está funcionando. Agora, o que aconteceu de pior foi o seguinte. E foi um momento que eu levei. Meu filho mais velho morava na Alemanha. Aí eu levei para a República Dominicana. Meu filho mais velho. Levei minha sobrinha alemã, porque meu filho estava na casa da minha irmã. Eu falei, vou fazer uma médica. A minha irmã, que está recebendo meu filho já há um ano lá na casa dela. Manda a Hannah, que é a minha sobrinha mais velha alemã, minha filhada. Eu falei, traz a Hannah também. Paguei para ela. Levei minha mulher e meu caçula para a República Dominicana para ficarem 15 dias comigo lá. No dia seguinte, a chegada deles, fomos gravar uma competição. Os mexicanos estavam fazendo o mesmo programa e aí resolveram fazer uma competição Brasil contra a México. O apresentador mexicano e eu. E aí estava 9, terminava sempre em 10. Estava 9 a 8 para o Brasil. E aí teve uma última batalha. A Sul Rosa, que é uma das competidoras que era campeã de corrida de montanha. E uma mexicana, Ana, não esqueci o nome. A Sul Rosa venceu. Deu uma Sul Rosa nela. É. Oh, desculpa. Venceu. Vitória do Brasil, 10 a 8. Mexicano também. Daqui a pouco vem o Turcão lá. Não, 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 não. Não. Foi empate. Vamos fazer uma batalha de desempate. Querendo ainda. Aí eu falei, não, cara. A brasileira ganhou. Não, não, não. Deixa eu ver o vídeo. Não, não, não. Vamos fazer uma outra batalha. Os caras queriam que eu mentisse. Com a minha família. Eu já não mentiria de maneira alguma. Com a minha família ao lado. Eu virava para casa. Minha família está ali, cara. Você está me pedindo para mentir. Para dizer que a brasileira que venceu, que a imagem mostrou, não venceu. Aí eu tirei. Eu nunca falei isso. Tirei os microfones. Faz o seguinte. Pede ali ao mexicano para gravar. Então, eu não vou gravar mais. E aí, o meu relacionamento com os turcos só se deteriorou. Só se deteriorou. Você não gravou no final das contas? Não. Aí eu fiz o projeto todo. Fomos no dia da final. Fui até a final. A final foi o Pedro Scubi contra o Marcelo Stimer. Que eram os dois da equipe de famosos. E aí, estamos lá. Estou esperando para gravar a final. Gravação marcada para as duas. Aí, duas e meia, nada. Três horas, nada. Olha, a luz caindo. Fiquei preocupado. Falei, não. O chefão lá dos turcos vai falar contigo. Falei, caramba. Vamos lá. Deve ser uma orientação qualquer sobre a final. E aí, fomos para o restaurante da produção. Sentei. Sentou o turcão ali. Mais uns três ou quatro diretores dele. E três capangas atrás dele. Um era o chefe da segurança dele. Que era um cara de dois metros de altura. Barbudão, careca. Que depois eu descobri que era o chefe. Tinha sido o chefe da principal torcida do Fenerbahçe na Turquia. Que é uma torcida que só arruma confusão. Caralho. E aí, o turcão fez um discurso lá para mim. Dizendo que nunca tinha trabalhado com ninguém como eu. Que estava pensando desde que eu fiz confusão. Eu fiz confusão. Que eu quis brigar por competições mais interessantes. Ou quando eu quis que vocês não me obrigassem a mentir. Eu estava pensando na maneira de me vingar de você. E ele falou isso? Aí eu falei, pô. Caralho. E aí? Eu falei, não. Você está fora da final. Quem vai apresentar a final sou eu. Aí eu fui retirado da final do programa. O turcão assumiu. Eu voltei para o meu apartamento. E falei, bom. Aqueles três capangas atrás dele agora. Eu já não interesso mais. Minha integridade física. Eles podem me deixar todo quebrado. Eu não vou ter que apresentar mais nada. O que é que eu faço? Eu voltei para o meu apartamento. Tranquei tudo. Ferrou ele na porta. Aqueles entravam para deixar compras e tal. E fiquei esperando uma decisão. E aí, eu posso falar, eu acho isso. A Band foi sensacional comigo. Sensacional comigo. Me ligaram na mesma hora. O novo vice-presidente me ligou. Eu tinha assumido fazia pouco tempo. E me disse, Lacombe, acabamos de saber da situação que você passou aí. Você não poderia ter passado por isso. A gente está muito preocupado com você. Eu falei, eu também estou. Eu também estou. São os dois. E aí, a gente tinha uma editora, a Fernanda Ortiz. E aí, a Fernanda me ligou. Ela falou, olha, consegui um carro. Um motorista que tinha levado a gente para Santo Domingo duas vezes. Porque a gente enfrentou dois furacões. Então, tivemos que ir para Santo Domingo ficar abrigado lá. E ela tinha o contato do motorista que nos levou. Ela falou, olha, consegui aquele motorista, Fernanda. Você consegue fechar as suas malas aí em quanto tempo? Eu falei, rapidinho. Então, ele vai encostado aí a meia hora aí no teu condomínio. Você entra no carro e vai para Santo Domingo. Vai dormir de hoje para amanhã lá em Santo Domingo. Amanhã, a gente embarca você para a Alemanha. E aí, o mais engraçado, cara. Um dia, eu vou escrever um filme sobre isso. O mais engraçado é que quando eu cheguei a Hamburgo, eu estava já no carro com a minha irmã. Meu filho estava morando lá. Então, meu filho foi me buscar com a minha irmã, minha sobrinha. E eu me lembrei que eu estava no meu celular com o chip dos turcos. Que os turcos tinham me dado. Falei, pô, os caras vão me rastrear. E é cena de filme. Aí, eu tirei o chip. Estava em uma estradinha. E estava tendo um recapeamento assim ao lado, sabe? E eu nunca esqueço disso. Eu joguei o chip. E veio aquele rolo de asfalto com o pressupor. Agora, morreu aqui. Até Hamburgo eles vêm. Mas eu não estava em Hamburgo. Estava na cidade próxima. Fiquei quatro meses lá, enfiado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri